PH Moura O Vitor Brasil O Murilo ficaram Quem é que vai? Na pressão inteligente do Jambala A bola sobrou naquele disque Para o Jesui Que só empurrou com a perna direita alta Para o fundo da rede Foi indo, foi indo, foi indo Morreu no gol do goleiro Vitor Brasil